E a família vem aqui testar a queixa e investigar os responsáveis pela negligência com assistência a minha irmã, que foi ocasionada o morte dela. A gente se sente um pouco fora de tudo, assim, na situação do médico. O médico não prestou nenhum tipo de esclarecimento para a gente, não entrou em contato com a gente. A gente está esperando as coisas acontecerem durante o tempo para a gente conseguir saber das coisas. E essa família provavelmente deve ter se manifestado na sua denúncia e possa ser que acrescente a denúncia dados que até então a gente não sabia. Por exemplo, nós tivemos um pouco de dificuldade porque a gente não sabia, por enquanto, por exemplo, o hospital que tinha ocorrido a cirurgia, nem o nome da paciente. Então isso deve nos facilitar e acrescentar dados para que o conselheiro sindicante possa fazer seu juízo de valor. Diziam o tempo todo que ela estava muito ansiosa, que ela estava muito nervosa, que ela precisava se acalmar. E nenhuma investigação foi feita. Durante esse período, os médicos apenas se omitiam, negligenciavam esse tipo de assistência. Diziam que estava tudo bem, estava tudo bem, estava tudo tranquilo. E quando a gente viu, foi só a morte de Fernanda. A gente via só ela decaindo, decaindo, decaindo. E eu concluio, é a prova maior que a gente tem. Se for a negligência após um processo ético profissional, onde o mesmo terá ampla defesa, terá a oportunidade de ampla defesa, ele poderá ser absolvido, como ele poderá ser punido. Desde a cassação do seu registro profissional até uma advertência confidencial. O hospital, o diretor médico também, ele responde se por acaso ocorrer alguma negligência. Respondendo, deixando bem claro que isso aqui é uma casa de ética. ou as questões do ponto de vista cível ou penal, fica para a justiça comum. A gente não está fazendo ameaça nenhuma. A gente só quer alertar as pessoas, entendeu? Para que elas possam realmente fazer a coisa da maneira que tem que ser feita. Essa cirurgia é uma coisa muito grave, é uma coisa que precisa de uma preparação muito grande para ser feita. E coisa que o Fernando não teve.